É galera, depois daquele tweet do FNX zicando a MIBR por tantos e tantos anos, se a MIBR voltasse com o time ia ser uma catástrofe, finalmente a zica do FNX saiu galera, a MIBR conseguiu vencer um campeonato mundial, não foi um major, mas foi um campeonato gringo galera, lá na Austrália, mais exato ainda pra vocês, em Melbourne, eu acho que é assim que se pronuncia, valendo 50 mil dólares galera, e sim, o time brasileiro foi campeão, e vou dar um resumão do que aconteceu nesse campeonato pra você, que tá aí perdido e não tá sabendo disso, fechou? Na sua estreia, a MIBR enfrentou o time da KZG, e venceu de 3 e 4 na Inferno, BR Nizan jogando muito, ficando mais 12. Após sua estreia, pegaram o time da Rebels, e tiveram a primeira queda, perdendo de 3 a 10 na Anciente, Drop tentou muito, ficando mais 5, mas não deu. Conseguiram se recuperar contra o time da Roster, time australiano, vencendo de 3 a 8 e 3 a 6, a dupla destruiu, Insane, mais 20 e BR Nizan, mais 15. Semifinais chegaram galera, contra o time da Apex, isso mesmo, time europeu, diz Tico, JQM, Nauk, Sense e Kakanito, e foi um jogão pegado, até o último mapa, se liga aí. Apex consegue vencer o primeiro mapa de 3 a 9 na Anciente, depois o MIBR consegue um comeback de 3 a 3 e vira a Nuk para um 16 a 12. E no último mapa, no mapa da Anubis, aconteceu isso, simplesmente um 13 a 0, sim galera, não sei o que aconteceu, só sei que foi uma chinelada no último mapa da semifinal. E não posso deixar de mencionar o trio da MIBR, Exit Insane 6, levando o time para a grande final, ficando mais 21, mais 18 e mais 12. E assim a MIBR conseguindo ir para a grande final desse campeonato, contra o time da Aurora, lembrando foi às 6 horas da manhã, e vou tirar os melhores momentos do canal do Cabeça Gigante, né, o Gaulesi. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like para ajudar aqui no conteúdo diário de CS aqui para vocês, e deixa de ser o Nibu aí que fica desatualizado do cenário de CS. Vamos para essa grande final. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né, mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro, além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E a Aurora, te ressalte, Nori, Kenzie, Lack, um e ele, Deco! Beleza! Uou! Caramba, safe, com dois de HP? Oh! Ele ainda conseguiu smokear. Nossa! Está com um kit. Meu Deus! Vamos! Que beleza, velho! Bem jogado. Cadê o comédia que estava falando do BR Nizam aí, ó? Toma! Brasil! 3x0. Lembrando que esse é o pique deles, né? Insane já foi com tudo lá no meio do mapa. Ai, ai, ai. Exite. Dois o ato. Quase que ele leva. Matou. Ai, time precisava dessa aqui. Pegou. Nossa! Os dois voaram. Não foi! Foda-se com o cara contra um de vidro. Dezessete. Olha lá. Beleza! Aí. Está defusado, velho. Está defusado. Está defusado. Está defusado. Até a chance. Eu falei para o tigrão, velho. Espera aí. Beleza! Beleza! Nossa! Dois de HP. Nossa, explodido. Meu Deus, morto, cego. 1x1. Meu Deus, 1x3 no eco dos caras, Pocão. Nossa, já virou a W. Eles estão indo B. Bomba está indo B. Vai complicar esse house se o Kenzie sair vivo. Beleza! É 5x2. Eles vão plantar, mas é 5x2. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Já sabe onde estão os dois, inclusive. Quem? Nossa senhora, velho. Vai ser um corrente, velho. Beleza! Acabou as balas do Nauri. Vamos! Beleza! Vamos! Beleza! Boa, velho. Insane. Safe. Beleza, uma balinha. Beleza, safe. Mais uma. Está ótimo. Fez seu papel, velho. Ó, agora está achando. Meu Deus! Caramba, Kenzie. Traz essa para nós, Insane. Faz o cameraman se arrepender de ter isso. Ah, que isso? Ainda jogando arma para o alto. Troca um. Santa missa com o padre Marcelo Rossi, viu, Apocão? Ah, legal, legal. Cara, é legal. Lá está rolando live pics, velho. Francisco Darlan. Deus estará santo comigo. Amém, tá ligado? Oh, que beleza! Amém! Amém! Olha aí que beleza. Rola um live pics lá também, Liminha. E estava sem arma ali, né? Até agora. E foi correndo ver se acha alguma coisa. Ó, achou. Achou, legal. Não é brincadeira, velho. Celulol, eu não sei se é a luta da nomenclatura, mas seria ótimo, né? Beleza, Insane. Ai, 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 ai. Calma, Insane. Olha só a vida. E aí, eles estão indo na B do drop ali de novo, cara. Só que agora o Insane está perto. Fez a smoke faltando 30 segundos. Cara, temos que segurar essa B, velho. Beleza. Caramba, o drop foi muito corajoso aqui. Kenzie, o que ele aprontou, né, velho? Tentou passar a mesma hora. Nossa, tem mais uma. Tem mais uma. Aqui os caras não podem nem plantar, velho. Aqui a gente tem que ser um time que tem que saber que, velho, a gente é forte. Caramba. Aqui não pode nem ter plant, velho. Humilhados, humilhados, drop. Que bonito, não dá mais tempo. Mata depois. Caramba. Mata depois, foi depois. Foi depois. Que bonito, cara. Que bonito. Ai, velho. Despertador da galera aí. Eu falei para botar 6,5. Insane. Uma kill, duas kills agora para o Mi BR. Uma só para a Aurora. 4x3. Nossa, tá muito difícil para o safe, mas tem a cobertura, não tem mais. Não tem mais. Nem a cobertura, nem ele tem que guardar, velho. 6x3, tem que guardar, velho. Tem que guardar. Não consigo entender, velho. É aquele negócio, você vai criando coragem. Tô feliz que tá rolando, velho. Bora, BR Nissan. Eita, velho. Guardou. Nossa, você tirou todas as armas. Perdeu todas as trocações. Prazer esse aqui. Vamos ganhar o Ralfenberg. Bora. Beleza. Beleza. Saímos na vantagem. Beleza. Legal. Olha lá. O Drop gostou dessa posição. Nossa. Beleza. Vamos, Drop. Linda, garoto. Caramba, Drop. Que bonito isso daqui, hein? Lembrando, esse time da Aurora acabou de dar um, né? Um 2x0 seco aí no time do Rebels. Kenci. 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 Meu Deus. Nossa, foi três balas dos caras. Quatro. Caramba, foi três balas de USP ali. Boa, P250. Nauri já tá colando. Ele tá sem paciência, ó. Tá sem paciência. É. 7x6, vieram buscar. Não quiseram ficar esperando, não. Beleza, ó. Esperou a smoke explodir. Veio... Nossa. Você vê? Esperou a smoke explodir. Veio flash. Não foi o suficiente. Os caras já mataram três. Nós matou dois. Safe exit. 2x3, C4. Tá rodando lá pro plano B, que é o safe, ó. E que a gente não viu. Tem coisa que é melhor não ver. É um Lurker plano B eufórico, né? É, já perdemos o primeiro armado. Beleza, exit. Round, beleza, exit. 14 de HP. Ainda tá vivo. Conseguiu ali. Deco mata o drop. Agora ficou esquisito o round. W ou... É, o Deco pegar ele, mas o safe, ó lá. Pegar depois. Nossa, é muito ligeiro, cara. Ó lá. Beleza, BR. Beleza. Beleza. Ainda sabe do AW e vai saber do ressalte. Beleza. Já sabe do AW. Bela, que beleza. Então, beleza. Mi BR. Então tá calma aqui. Boa, Boquinaldi. Boa, Boquinaldi. Do grupo, né? A e B. Tem a fúria. F. Ressalte. Beleza. Terça-feira. Bombe A é nosso. C4 vai ser plantado. Aqui é nosso. O cara já tá indo guardar, velho. Terroristas ganham. Tem que ter no banco também, né? Cadê a molotov do banco? Já foi agora, ó. Nossa. Nossa. O Deco conseguiu pela smoke aqui. Calma que é pelas trades. Mais uma pela smoke. É inacreditável, velho. Tem aí também a WAK. Round duro, velho. Vamos ter armado aí completo nesse próximo round. Vamos ver no replay aí o que aconteceu pelas smoke aí. O que rolou, velho. Beleza. Bombe B é nosso, velho. Calma. Vamos a plantar. Vinha! É, cara. Isso que é uma boa, velho. Falar se os caras vier, acaba o jogo aqui. Se ganhar. Tirar essas três armas. Mas os caras vão ser adultos também, velho. Feita ali. Agora vai ter um insano ali. Isso. Nossa, essa briga aqui. Pegou. Pegou ali. Foi uma kill pra cada lado. Nossa. Ué. Calma que nós estamos indo B. Mas tem dois lá na B. Beleza. Beleza. Entrega tudo. Beleza. Não tem problema nenhum aqui, velho. Os caras já vão guardar. É... Que beleza, velho. Pra cima dele. Beleza. Já foi o primeiro ali de arma, velho. A arma ficou longe, ó. O cara tá tentando ali achar alguma coisa. Tem a M4. O Deco tá escondidinho. Nossa, Tom. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ô, meu Deus. Caramba. Sem a C4 agora. Pelo menos não é nós que vai quebrar agora a economia, velho. Mas... Beleza. Traz pra nós, golpe. Ah, eles ganharam também um, velho. Ó. Caramba. Ai, velho. 11x11, tudo igual. Perdemos uma bela oportunidade de botar aí o 12, velho. Não vou ficar sendo pragmático de guardar, não, velho. Insane. Nossa, tomou bastante dano ali nas HE. Mas já foi dois. Molotov. 4x3. Nossa. Beleza. Ah, que mentira, Nari. Meu Deus, cara. Mano, os caras são muito baludos, velho. Eu nem sei como esse jogo tá 11x11. Beleza. Já sabe, já sabe do último. É o Nari, ele matou dois. Três, né? Ele matou. Ele já tá... Legal. Ai. Ai. Ele sabe. Droa! Win the block. Nossa, achei que nós ia perder isso aqui. Você vai pedir esse, Focão? Pediu, já. Já pedi, já pedi. É garantia. Beleza. É GG ou é OT? Nossa, foi com muita sede ao pote. Beleza. Mas é o acelheiro, velho. É o acelheiro do time inteiro. É isso, velho. Se morre um ali, significa que o cara não tá a colar. Colar. Vamos. Ganhou. Acabou. Vamos. Eita. Vamos. É. Ah, que beleza. Vamos, rapaziada. Que beleza, velho. Eu vi no tab do cara que mostrou que ele tava de CT, velho. Caramba, o MBR meteu 13x0, começando de TR na PECAS. Meteu 12x0, né? De TR. E os caras... Pô, você não tava com um de HP ainda. Tomou um HS aqui. Nem precisava de tudo isso. Beleza. 1x2. Pensou em clutch. Pensou em clutch. Esquite. Vamos. Nossa, cara, que coisa. Que coisa. Que delícia, Insane. Mas foi só dele? O tempo, velho. Eco. Caramba. Azedou o round. Galera. Caramba, Bequinho. Aí, mais seco do que eu quero passar. Aí, dois a um. Ai. Não sei nem se o MBR esperava começar de TR esse jogo. Então. Ah, e ali, cara. É, tá dando uma zedadinha de leve aqui, velho. É, coisa, coisa. Bom round dos caras, velho. Beleza. Ainda tem mais um. Tá esperando. Tá esperando aí, ó. Ó, ó, ó. Beleza, Insane. Eles vêm, hein? Eu nem chamei e eles vêm. Então venha. Bonito o round aqui do MBR, velho. Tem que... Tem que respeitar, viu, velho? Tem que respeitar. Merece tirar essa arma aí do cara, velho. Merece tirar. Merece tirar. Boa, velho. 3x3, tudo igual, velho. Caralho. Ele viu. Ele viu. Beleza. Beleza, Exit. Coisa linda, hein, velho. Tem mais um ainda. É o Deco. Perigosíssimo. Toma, então. Que beleza, Insane. Caramba, o MBR tá muito baludo, velho. Olha lá. Que legal o ressalto. Vambora, 4x4. Tipo assim, eu tava falando com o Tigrão na madrugada aí. O problema não é nem esse, velho. 4x4, deixa vir aí uma beleza. Tá bonito, cara. Molotov ali, transversal. Já atirou de posição, já tomou na cara, 3x2. Lurkerzão, plano B, plano B, com o tempo. Nossa. Ó. Ó, que bonito, que bonito. Tá aí, tá aí. Temos o Lurker plano B. Esse cara toma tudo que tem, vai ficar só... Nossa, velho, fica meio locutor, é melhor descalço, velho. Imagina como é que fica, velho. É um vacilo do ressalto. Não vacilou, muito pelo contrário. Mais uma aqui, ó, velho. Nada de vacilo pra ele. Pra essa falta de paciência dos caras, dá bom, ó. É, 7x4. Trazer aí esse... Esse oitinho aí que dá, velho. Vamos trazer esse oitinho, ó. O torcedor aí, torcedor do MIBR, Brasil. Toda uma festa, comunidade. Plantar num 4x4 aqui vai ser muito bom pra gente, ó. Entradinha. Já passou, já viu. É, aí fomos um pouquinho a mais. É um corredorzão ali. Ô... Tem outro. Uma baguinha. Será que ele ouviu? Acho que ele ouviu. Não ouviu. Ouviu. Ué. Ué. Agora ouviu. E se reposicionou. O cara saiu. Beleza, hein, drop. Nossa, deu ruim pra caramba. Deu ruim pra caramba. Deu ruim pra caramba, velho. O que que aconteceu, velho? Deu ruim pra caramba. Deu ruim pra caramba. Deu ruim pra caramba. Tá, mas a gente sabe que foi isso. Boa, boa. Isso, isso, isso. Calma. Vai dar bom isso daqui. Vai dar bom. Ele vai pressionar. Ele vai pressionar. Ai, ai. O que? Beleza. Que beleza, Decao. Que beleza. Ele ganhou esse round. Estão entrando todo mundo aqui no pagode. Bom bebê. É deles. Nossa. Nossa. Penalty. Beleza. Caramba. O Insane matou o maluco ali. E o escuro é nosso. E o escuro é nosso. É, só que olha o Deco ali. A gente vai desconfiar, porque não tem ninguém, ó. É. Tem que desconfiar. Desconfiamos, velho. Elisa. Tá defusando. Tá defusando. Cara, na moral. Tá jogando muito, BBR. Porra. Você joga muito futebol, cara. Mas muito, velho. No vaso. Beleza. Fernição. Kenzie. Ai, ai, ai. Esse é o round brasil, né? Caramba. Os caras, Full Tech Nine. Beleza. Vamos trazer isso aqui? Beleza. Vai dar pra trazer. Vai dar. Já viramos o round, velho. Já tem kit. Já pegou aqui a gente. Que isso? Na moral, na moral. Festival, aquele festival aí. Ai, beleza. Valeu. Nossa, o cara ainda tentando dar uma entregadinha, né? Caramba, tá acontecendo, rapaziada. Acabam. Beleza, sim, X4. Três pontinhos. Nossa, hein? O safe rebateu. A gente vai pegar essa aqui e sabe que é B. Mas o ressalte ainda matou o Insane. Beleza, safe. Mas ele pegou toda a info que é B, velho. E ainda veio a Molotov aqui, ó. Hs, engoliram. Beleza. Aqui deu nóis, rapaziada. Aqui deu nóis, velho. Vamos. Insane deu nóis. Nossa, beleza, Insane. Beleza, beleza. Dois X2 ainda. Vamos. Mais uma. Mais uma. Tudo na mão do Nori. X1 matou pelo menos o que estava com pouca vida, velho. Bora, drop. Bora. Traz essa pra nós, velho. Que isso, meu velho? Beleza, velho. São seis. Beleza, pega W, velho. Nori. Calma. ZK. ZK legal. Guardou. ZK nada. É só guardar isso aqui, cara. É seis rounds. É. Seis rounds. Vamos guardar isso aqui. Os caras merecem um round ali também, né? Porra, os caras estão chegando. Planta a bomba. Chega. Clutch. Fiquei legal, velho. Fiquei legal, velho. Nem vou reclamar do Insane também, né? O campeão voltou. Voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. São 5x3 Num round aí Com M4, AW Muita fé Bora, atira Atira, beleza O campeão voltou O campeão voltou Vai acabar Vai acabar Acabou Que beleza, velho Olha aí Depois de alguns anos Longe desse título Em LAN internacional Novamente Nesta manhã de domingo O Brasil pode sorrir novamente O MBR é campeão Do mundo Na Austrália, velho Que beleza Melbourne, eu quero ouvir Dê o seu campeão É o MBR Que beleza, rapaziada O campeão voltou O campeão voltou É, galera Finalmente um time brasileiro campeão De um Mundial de CS Vamos dizer assim Foi um campeonato na gringa Mas, galera Além do prêmio de 50 mil dólares Que a MBR conseguiu levar pra casa Eles levaram aí também A vaga da SL Pro League Season 20 É o que já está acontecendo agora A Season 19 O próximo é a Season 20 Valendo 750 mil dólares Lá em Malta E com os melhores times do mundo Sim Por exemplo Phase, Nave, Mouse, G2, Vitality E muito mais Se você curtiu o vídeo Não se esqueça Se inscreve aqui no canal Deixa o like E comenta aqui O que você achou do título da MBR Eu achei incrível Vai ser muito bom Para a confiança da MBR Nos próximos jogos E aí O que você achou? Não se esqueça Comenta aqui Que eu quero saber A sua opinião Fechou? Te vejo no próximo vídeo Valeu Falou E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri